Põe na balança aí Vê se compensa discutir A gente tem tanto potencial na cama Pra ficar pensando se amou ou não ama Porque cê tem ciúme, não tem nada sério Qual a dificuldade de ser só amigo e fazer amor comigo Tira minha roupa, só não me tira do sério Descontra sua raiva em quatro paredes e um teto É no escuro que eu vou deixar claro que eu te quero Tira minha roupa, só não me tira do sério Descontra sua raiva em quatro paredes e um teto É no escuro que eu vou deixar claro que eu te quero A gente tem tanto potencial na cama Pra ficar pensando se amou ou não ama Porque cê tem ciúme, não tem nada sério Com a dificuldade de ser só amigo e fazer amor comigo Tira minha roupa, só não me tira do sério É no escuro que eu vou deixar claro que eu te quero Foi na balança aí Muito obrigado, Rio Preto!